Fala pessoal, Bruno de Oliveira, CEO e fundador do e-commerce na prática para bater um papo com vocês aqui no canal do Bling. Eu sou embaixador do Bling com muita honra, com muito orgulho e vamos bater um papo hoje sobre marketplaces. Esse é um canal de venda que vem se proliferando bastante aí no mercado de e-commerce e a galera tem pontuado algumas dúvidas, principalmente em um embate que costumam fazer entre marketplace e loja virtual. Entre loja virtual e marketplace, qual é que vale mais a pena? Será que realmente vale a pena vender em marketplace? É isso que eu vou tratar com você nesse rápido vídeo, fica comigo se esse assunto te interessa. Vai assinando o canal, tem um botãozinho aqui ou aqui para você assinar o canal do Bling e assim não perder nenhuma novidade aqui. Bom, vamos lá. Marketplaces, a gente tem aí uma grande proliferação desses canais de venda no Brasil para você que não está por dentro do que se trata. Marketplace é quando, ou quando uma empresa, ela monta uma plataforma para permitir que outras lojas, outros lojistas vendam produtos lá dentro. Como se fosse um shopping online, onde as pessoas vão lá, fazem os cadastros, os lojistas colocam os produtos e aí vem uma outra ponta que é o cliente, compra produto dentro do marketplace, mas na realidade ele está comprando do lojista, ele está vendendo, comprando do seller. Outra realidade é quando existe uma, a loja tem uma grande audiência, tem um grande volume e ela está percebendo que o público dela está interessado até em outros produtos que às vezes ela não tem dentro do portfólio dela. Então ela permite com que outros lojistas coloquem os produtos lá dentro também e eles consigam vender também para os clientes, os clientes têm acesso a uma realidade, um portfólio maior de produtos. Com isso, todo mundo acaba ganhando, essa é a grande sacada do marketplace. Qual o custo disso? O lojista paga um valor de comissão para o marketplace sempre que ele realiza uma venda. Então geralmente o custo, não existe um custo inicial de implementação disso, de contrato, nada disso, simplesmente você paga uma comissão sempre que você realizar uma venda ali dentro. Mas o ponto do vídeo, será que isso realmente vale a pena? Por que você vai dedicar esforço no marketplace e não na sua própria loja virtual? Você que já me acompanha no e-commerce sabe que eu costumo dizer que a loja virtual é um canal interessante, mas você gerar tráfego, você gerar movimento e volume para dentro da sua loja virtual não é uma tarefa fácil. Na realidade, é uma tarefa que a maioria dos lojistas não consegue fazer. A maioria das pessoas não consegue vender dentro do próprio canal por causa disso. Já o marketplace, ele tem uma audiência muito grande. Ele tem milhões de visitas por mês, milhares, centenas de milhares de visitas por mês e essas pessoas já estão lá conhecendo aquela empresa, elas já conhecem, elas já confiam e com isso elas estão muito mais propensas a comprar lá. Quando você tem uma loja e você está presente lá dentro de um marketplace, como por exemplo a Amazon, Magalu, Mercado Livre, B2W, que é americano, submarino, shoptime, e você coloca o teu produto lá, é como se eles endossassem a qualidade da tua empresa, a qualidade do teu produto e o cliente confia nisso. Então, ele compra, ele paga o marketplace e ele acaba recebendo de você. Então, para o cliente, ele se sente mais confiante em fazer a compra, porque se ele tiver algum problema, existe uma empresa conceituada, uma empresa grande que ele vai poder acionar para poder resolver o problema dele. Do ponto de vista do lojista, eu considero excelente, desde que você faça isso com estratégia. A minha recomendação é que você use o marketplace como um canal de aquisição de cliente. Normalmente, a gente não recomenda você colocar todo o teu portfólio, mas você colocar os produtos que têm maior demanda, que você tem uma boa margem, que você consegue competir, para que você consiga usar isso para adquirir clientes para o teu e-commerce e depois começar uma trilha de relacionamento com esses clientes para que futuramente eles possam, se quiserem, comprar diretamente com você ou até continuar comprando lá dentro do marketplace. Mas o ponto principal é você usar o marketplace como um canal de aquisição de cliente para não só fazer uma venda e acabou o relacionamento. Iniciar ali um relacionamento com a primeira venda para depois continuar vendendo regularmente para esse cliente. O Bling é o único ERP do mercado onde você consegue integrar dezenas, na realidade várias dezenas de marketplace sem nenhum custo adicional. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você experimentar a plataforma se você ainda não for cliente. Se você for cliente, cara, e não estiver usando aí o máximo de poder que o Bling te permite com as funcionalidades de marketplace que dá para você integrar lá, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Vai lá, se informe um pouco mais e comece a vender nos principais marketplaces do Brasil. Espera aí, Bruno. Só mais uma coisa. Só completando. O marketplace, concordo plenamente com você. É um excelente canal de aquisição. Uma dica que a gente dá é o seguinte. Aproveita esse mecanismo de aquisição. Quando você fizer uma venda pelo marketplace, coloca um folder, coloca um brinde seu nesse pacote. Com isso, você utiliza como mecanismo de aquisição, mas a recompra cai direto na sua loja virtual. Aí você ganha a marca. Com isso, você consegue gerar um fluxo bacana em relação a isso. Outro ponto importante, pessoal, é marketplace de nicho. Está entrando vários no mercado. Tem os marketplaces primários que a gente fala, que é o Mercado Livre, B2W, Amazon, Magalô. E tem alguns de nichos muito bons, como o Leroy Merlin, Dafit e outros mais vários que estão entrando no mercado. Então, vale a pena olhar esses marketplaces nichados, pois tem menos visitação, mas tem menos concorrência. Então, talvez a sua margem seja melhor. Terceira coisa que eu queria completar, o Bling faz integração com vários marketplaces. A gente não cobra por integração adicional. Então, se você tiver uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, quanto mais você vender, o Bling acha legal, não cobra uma taxa extra. Você pode se integrar com todos os marketplaces. Como você não paga fixo, vale a pena você fazer isso. Aproveita essa oportunidade, tenha seu marketplace, tenha sua loja virtual, venda na sua loja física, venda futuramente por WhatsApp, Facebook e por outras ferramentas, que são ferramentas muito boas para você fazer a venda. Fica a dica. Meu nome é Sidney, eu sou do Bling. Tamo junto nisso. Tchau. 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 Tchau.